Agora esse aqui é o som nosso, essa música aqui se chama Tão da Vez Onde? Em cima de as minas? Quando? Quero de fim da de semana sem nada E a sua vida é o seu lado e o amor A sua vida vem e você vem com a cabeça, vem e vem O que você gosta de me dançar, você vai encerrar Mas o que eu não perdi a sua vida, você vai encerrar O que eu não perdi a sua vida, eu não perdi a sua vida Vem por uma cena, vem por uma cena Vem por uma cena, vem por uma cena Vem por uma cena, vem por uma cena Vem em fogueir, as boas cavidades só de morro Eram pilar tragados para conseguir O que eu gosto de me dar uma cena, você vai ser nesta Essas cor decepções de ideia e brilhar Claro que eu não perdi a sua vida, você vai encerrar Tchau Eu sou o meu larga, eu sou o meu larga Eu sou o meu larga, eu sou o meu larga F jurisdiction naoko F jurisdiction na ocupação F jurisdiction na pewno F令 como eu já F negó treasury Obrigado.